Olá meus amores, tudo bem com vocês? Me chamo Alessandro, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Já aproveitando o início do vídeo para pedir para você se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixar um like para me ajudar e me seguir lá no Instagram que é Alessandro. Agora vamos deixar de muita conversa e vamos embora para o vídeo, né? Vamos aproveitar porque o maridão está de folga, né? Que sempre está trabalhando, então vamos aproveitar porque ele também precisa descansar, precisa também passear, se distrair porque também ele é filho de Deus, né? Então vamos embora gente para o vídeo. Se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Query 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 e... 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 Tchau, tchau. 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 A turma dos títulos Aí ele tá R$ 79,90 Esse é do Mickey Tem da Minnie também Tá vendo? Não tem dois títulos desse Deu! Tem esse aqui do estítulos Eu acho que esse é o que? Não é só Aí tá bem bonitinho também Tá lindas as coisinhas aqui Tá vendo que tem? Olha a toalha Toalha do estítulos Tá por R$ 39,90 Tá lindas as coisinhas aqui 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 Se inscreva no canal. 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 Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Vai!